O meu nome é José Geraldo. Eu trabalho aqui no Parque da Laginha há mais ou menos dez anos. Eu gosto daqui, aqui é uma casa de família. A gente aqui é unido, sigo minha rotina. Eu roço também, faço roço de roçadeira também aqui dentro. A rotina nossa é essa, é cuidar do parque. Ela veio da Amazônia, essa árvore. A dona trouxe essa árvore da Amazônia para a gente plantar aqui. E a gente plantou. Eu tive a oportunidade de furar e plantar essa árvore. A gente cuidar das coisas do meio ambiente é muito bom, lidar com o verde. Eu tenho muito prazer em ser servidor fruto. Eu gosto e tenho muito prazer, é muito bom. Amazônia